Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos em meu canal. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Trauma em algumas pessoas. Por quê? Panturrilha depende de dois fatores. Fator genético e treino. Exemplo de fator genético. Você treina panturrilha? Não, não treino. Mostra a panturrilha da mulher. E não treina panturrilha, dá nada. Sem treinar panturrilha, é panturrilha fibrada. Outro exemplo genético. Puxa a panturrilha aí, filho. Não vai nem passar a calça. Não vai passar. Passa. Muita dificuldade passa. Trava. Aí, ó. Dezenove anos, uma panturrilha já toda marcada. Eu também não treino panturrilha e tenho também uma boa panturrilha. Exemplos... São muitos anos de andando, né, Gui? Também são setenta e oito anos caminhando. De caminhada, sim. É, então calcula isso daí. Quantas passadas? Setenta e oito anos andando e mesmo assim não tem os cabelos brancos que você tem. É charme. É charme. É charme. George Clooney. Valmor Chagas da cinegrafia. Bota a foto do Valmor Chagas. Dona, eu vou ser igualzinho o Valmor Chagas. Não é, é o George Clooney. A galera é do George Clooney. É o George Clooney. Você tá... Ó, bota a foto... Não, por favor. Bota a foto do Valmor Chagas. Bota a foto do George Clooney. E bota a foto que mais parece com você. Sérgio Reis. Você é igualzinho Sérgio Reis. Nada a ver. Comprido, feito um pirulito, quadrado. O Maurício. Ele não parece Sérgio Reis? Não. Canta uma moda pra nós aí, Maurício. Canta uma moda aí pra gente, vai. Sérgio Reis da maromba. Foda, né? Agora você... Foda, né? Foi pego agora. Pessoal, a maioria dos atletas, principalmente da categoria bodybuilding, tem grande dificuldade pra desenvolver panturrilhas. Grandes e consagrados atletas tinham um problema. Rooney e Coleman tinham coxas enormes, mas batalhava pra ter uma panturrilha. Lógico, ele tinha grandes panturrilhas, mas nem de perto do tamanho de suas coxas. Tanto que ele até, ó, na foto, cobriu ali a panturrilha. Não, não, não. Daqui pra cima, vai. Fortalece com o pai aqui. Alguns atletas já têm mais facilidade. Jay Cutler, por exemplo, tinham panturrilhas tremendas. Tanto que quando ele foi fotografar pro CT, ele falou assim, saca a minha panturrilha. Já levantou o pé aqui pra mostrar que a panturrilha é brava. Mas a maioria dos atletas tem dificuldade, principalmente atletas negros, que tem a canela um pouco mais fina, mas tem o melhor potencial genético. Brigar com o negromorfo no palco é pra poucos. Grande potencial genético pra nosso esporte. Só que no centro de treinamento tem algumas máquinas especiais pra panturrilhas e eu gostaria de apresentar pra vocês e também pra minha querida mulher pedra e para o gnome. Vamos fazer um teste nas máquinas do centro de treinamento pra panturrilhas. Senta aqui, amiga. Vamos começar com a mais convencional das máquinas pra panturrilha. A panturrilha é sentada. O que você vai fazer? Você vai apertar o que nós chamamos de halux. Halux é o dedão do pé, só que na porção mais extrema dele, quase no peito do pé. Isso. Qual é o segredo pra essa máquina ficar legal? Extensão máxima da panturrilha. Você eleva ela completamente e abaixa ela completamente, explorando o máximo da amplitude do movimento. Apertando com o halux. Desceu tudo, subiu. Um. Olha as panturrilhas dessa mulher fibrando aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Olha isso. Seis. Sete. Oito. Cheguei, filhão. Vamos acordar. Sabe? Despeca. Vem dormindo. Vem dormindo, né, filho? Mesma coisa. Pisa com o halux. Um pouquinho mais pra frente. Isso. Saca ela. Barra pra cá. Extensão total do movimento excêntrico. Extensão total do movimento concêntrico. Desceu. Subiu. Desceu. Muito bom. Essa é uma máquina Life Fitness. Uma máquina americana. Mas, por que ela é tão pesada? Se você parar pra observar, além das anilhas, a pedra e o gnomo carregam a máquina toda. Olha aqui, ó. Toda a máquina está sob função das panturrilhas dele. Olha que interessante. Tanto o gnomo como a pedra estão fazendo uma coisa muito importante. Pra treino de panturrilha. Lento. Olha a cadência, tá vendo? O movimento tem que ser lento. Pra estender o tempo sob tensão. Pra ficar muito tempo tensionada a panturrilha. Quantas, filho? Bateu? Boa. Pedra de novo. Pedra não treina a panturrilha e tem uma panturrilha dessa. Imagina se treina a panturrilha. Imagina. Vai ficar do tamanho da coxa. Olha o ombro dessa mulher, Maurício. Olha o ombro dessa mulher. Oh, meu Deus do céu. Dá um pouco desse ombro pra mim. Desceu. Isso. Sobe. Sobe isso. Bonito. Cinco. Desceu. Seis. Um pouquinho mais lento. Conversa com exercício. Eu costumo dizer, conversa com exercício significa que você vai acompanhando ele na questão mental. Tudo bom. Isso. Boa. Muito bom. Mantém. Bonito. Movimentar muito bonito. Vitano. Isso. Mais uma, filha. Essa máquina é uma máquina que você vê muito nas academias convencionais. Talvez não um padrão de uma live, mas é uma máquina que você vê muito. A questão do peso ser mais afastado também da área de contato do joelho dele, pesa muito mais, né? Pesa muito mais. Quanto mais distante está o peso, mais força você vai ter que fazer na panturrilha pra ele levar ele. Isso é física. Filhão bolado demais. Deu um rolê de Harley. Deu um rolê de Harley. Top, muito maravilhoso. Olha essa máquina que interessante. Vem cá, Petra. Essa máquina, ela tem dois estágios de altura. Por quê? Se você for uma pessoa de estatura muito baixa, talvez pra conseguir gerar amplitude no movimento, você precisa subir no segundo degrau. Se você é uma pessoa mais alta, estilo Sérgio Reis, você fica na parte mais baixa. Mas tanto na parte baixa quanto na parte alta, a plataforma permite amplitude completa. Primeiro passo pra nós executarmos esse exercício. Regular ele de acordo com a nossa anatomia. Então vamos começar com um peso mais leve, porque você não conhece essa máquina. E agora regula ela porque ela tem, ó, um regulador aqui pra sua altura. Sobe na segunda plataforma. Isso. Tá vendo? Agora vou dar aqui e você vai abaixar. Puxa, abaixa, mais um pouco. Aí. O suficiente pra você tirar lá. Mesma coisa, pisa com o halux. Aí. Desceu. Parou. Você vai ter que regular ela um pouquinho mais pra baixo. Ela tá tocando lá, ó. Isso que é interessante, pessoal. Tem que regular ela pra que a pedra saque ela e que ela permita a elevação completa. Vamos lá, de novo. Subiu. Aí. Agora vai dar certo. Agora vai ficar bom. Aí. Vamos. Essa é a minha querida mulher pedra que tem uma densidade diferenciada. Eu acho que a mulher pedra merecia uma oportunidade de estar no centro de treinamento. O que você acha, filho? Eu acho. Acho não, tenho certeza. Eu quero que vocês deixem um comentário fortalecendo aqui pra mulher pedra. Porque logo vai começar o centro de treinamento e vai ter a primeira equipe de atletas que serão convidadas. Eu acho que ela merece. Eu acho que ela merece. Vamos lá, filhão. Mesma coisa. Subiu. Vamos ver se tá na sua altura. Subiu. Também tá. Tudo na minha estatura. Tudo na minha estatura. Tudo na minha estatura. De pequenininho. Não foi eu que falei nada, mano. Uma coisa interessante, Maurício, quer ver? Vem cá. Que é muito bom de se fazer, que o gnome tá fazendo. Na extensão completa e lá até o talo mesmo. Observa que quando ele gera aquele pico de contração no movimento com o centro. Que é quando ele tá levantando a carga. Chega a cortar a panturrilha. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, corte, ó. Deixa eu ver. Ó, corte. Ele vai cortar aqui, ó. Quer ver? Presta atenção, gente. Tá vendo? Pela calça você percebe. E aí é na hora que a panturrilha começa a fibrar. É esse tipo de tensão que você tem que gerar. E ele fica um, dois segundos no pico, né? Não digo um, dois segundos, porque você também pode fazer esse tipo de variação. Aqui não. Como eles estão descobrindo as máquinas, gerar esse pico de contração podia fadigar muito rapidamente a panturrilha. Mas você pode sim. Vem aqui, pumba, travou, dois segundos. Pumba, travou, dois segundos. Vai lá. Subiu. Tchum, olha lá. Olha lá. Tum, olha que legal. Quer falar de anatomia, de musculatura? Coloca a mulher pedra aí que você vai conseguir avaliar certinho. Ó que bonito o corte. A divisão entre quadríceps e posterior. Você consegue ver nitidamente aqui a divisão. Gostou dessa máquina? Gostei. Uma delícia, né? Gostei, é. É uma máquina de boa biomecânica, uma máquina confortável. A gente não vê, né, nas academias. É, difícil. Eu nunca tinha. Aliás, muitas máquinas aqui. Muitas, muitas. Só praticamente os halteres que a gente já conhece, porque o resto é tudo diferente. Diferente. Olha essa máquina que legal, gente. Essa é uma panturrilha horizontal. Aonde você regula aqui no banco, ó. Aqui no banco. Puxa. Aí você vem mais pra frente, mais pra trás. Pra vocês, vem aqui mais pra frente. Como é que é a execução? Vem aqui, colocou aqui e... Igual pra frente. É muito legal. É uma máquina bem pesada. Pra zerar essa máquina aí, tem que ser muito bruto. Olha que máquina legal. Você vai empurrar novamente, sempre com água, que senão muda. Vamos lá. Vê? Doeu aí? Nossa, tá dormindo a panturrilha já. Diferente, né? O movimento que fica, né? Muito. Olha lá. Você percebeu que todos os exercícios eu fiz mantendo a mesma posição. Não fiz pés abertos, pés fechados. Mantive a mesma posição apertando no halux. Mais recentemente, o Dr. Paulo Moussi disse que saiu alguns estudos que com os pés abduzidos e com os pés aduzidos, gera uma pequena variação no estímulo. Depois vamos dar uma olhada nesse estudo e podemos fazer. Mas pisando com halux, com essas máquinas diferenciadas, esmaga mesmo. Olha lá. Lembra que eu fiz um vídeo com o Felipe e ele falou Renatão, a panturrilha é o nosso segundo coração. Por quê? Porque o retorno venoso acontece na panturrilha. Seu coração está aqui em cima, bombeia sangue para todo o corpo, principalmente para as extremidades. Se você tem panturrilhas fortes, o que acontece? Há um retorno venoso mais vigoroso. Você reduz a retenção de líquido. Você está inchado? Você está retido? Talvez falte treino de panturrilhas para você. Ó, quanto mais vascularizadas suas panturrilhas, significa que é menor o seu índice de retenção de água. Treina a panturrilha. A retenção de água do Maurício é na cabeça. Eu não sei porquê, ele tem um problema de retenção, subiu, e a cabeça dele ficou enorme, parecendo a caixa d'água. Mas vamos pegar leve com o Sérgio Reis, porque ele vai cantar uma moda para a gente no final do vídeo. Vou trazer um chopinzinho do Sérgio Reis. Conhece alguma música do Sérgio Reis? Alguém conhece alguma música dele? Não conheço nenhuma, amor. Eu não sei. Desculpa. E acabou a bateria. Para finalizar, nós vamos engrossar as canelas. Essa é uma máquina de Tibialber. Ela literalmente engrossa a canela. Panturrilha, nós fazemos assim. Esse aparelho, nós fazemos assim. A gente levanta o peso com o peito do pé. Para trabalhar essa porção aqui, olha. Parece incrível, mas tem músculos aqui também. Não é só canela seca, não. Talvez você esteja com a canela seca, porque falta um pouco de músculos nessa fase frontal aqui do osso tibial. Vai lá. Pois é, você sabia que muitas pessoas treinam esse músculo para a estabilidade, principalmente o lutador de boxe. É mesmo? Eles utilizam muito para manter a estabilidade. Olha, o final está a estabilidade do menino. Puxa, saca. Aí a pedra é sempre que o tibial corta as pernas da mulher. Sem peso é pesado. Sem peso é pesado. E é uma dor danada aqui, né, ó. Vou falar um negócio para você. Muito corredor, não sei se você já viu, muito cara que faz esteira reclama da dor, que é a canelite que eles falam, né? Eu. Eu sim. Esses dias, fazia muito tempo que eu não fazia cardio. Acordei de manhã em Campos de Jordão, afim de fazer um cardiozinho, fui dar um piquezinho na esteira. Pá, pá, pá. Três dias com dor aqui, ó, no tibial. Porque não fortalece. Não fortalece. Ninguém faz tibial quase. Ninguém. Não tem máquina para isso também, né? É difícil achar uma máquina assim. Eu nunca tinha visto uma máquina de tibial. Quando eu faço cardio, eu sinto também essa dor. Só que eu achava que era porque eu não treinava a cantorrilha. Também pode ser de um centro recidência. É o tibial. É o tibial. Até impede da gente continuar o cardio, né? Porque dói muito mais. Impede. Atrapalhou o meu cardio, filho. Uma adaptação para você treinar tibial aí, ó. Você, canela seca, treina a tibial que esse músculo da chapa da canela deixa a canela mais rosa. Eu achava que era por causa do tênis. Mauricião. Não, é verdade. Não, sim. Tudo bem, calma. Vamos lá. Vamos lá, você. Eu só ia falar para você mostrar um exemplo de músculo no tibial e sacar a sua canela. Ixi, minha ponturrilha é bonita. Eu vou te ver. Vai ver que a calça dele fica sobrando. A calça dele fica parecendo a calça do boço. Manja a calça do boço. Olha lá. Olha o ponto lindo. Olha, é pior que o bicho tem. Ele tinha as canelas secas mesmo. Tenho não, filho. Eu nem mostrei, mas só para mim. Surpreendeu agora, hein? Eu achei que as canelas eram secas, parecendo um bambu velho, mas não é não. Parabéns. E aí, o que você acha, Pedro? Surpreendeu agora, né? Eu acho que as canelas dele é mais grossas do que as coxas. É. É, não é? A calça enrosca aqui, mas aqui vai. Ele é um papai de ponta cabeça. O papai não tem mais rei de braço do que braço. Né, filho? Esse vídeo você tá... Nossa, tá demais, né? Mas ele corta na edição. Ele não tem as morais de... Ele gosta de me zoar, mas quando eu zoei ele corta tudo na edição, ele não deixa. Ah, não vale. Ele é o chefe, né? Ele é o boss, ele que edita. Cada um nos seus poderes, né? Mas deixa eu voltar a falar. Eu achava que essa dor na canela era por causa do tênis. Que o tênis não era o correto pro meu tipo de pisada. O tênis já influencia. E muito. Por quê? Vai aumentar o impacto sobre o tibial. Mas se você tem um tibial fortalecido, você não sente essa dor. Você não sabe, mas eu já corri. 5 e 10KL. Juro por dentro. Daqui a pouco você vai falar pra mim que você competiu. Eu tava meio fizique com esse cubo shape aí. Não, esse não. Imagina ele. Eu tô te imaginando ele entrando na man, sacando o cubo. Sacando o cubo shape. Cara, eu falo assim, caramba, sua cintura é mais larga que seu dorsal. Eu sou um fenômeno genético. Ele é um fenômeno genético, filho. Eu não sabia. Se eu começar a treinar, vocês vão ficar boas. A gente conversando a pedra na marotamente, foi lá e tirou o peso. Olha isso. Não vou conseguir fazer mais do que esse peso aí. Essa máquina é muito pesada. A gente percebe que movimenta a panturrilha, mas gera uma boa contração no tibial. Isso aqui, ó. E ela tem danada, tem músculo em tudo quanto é lugar, né? Olha a quantidade, olha. Não é canela, é músculo. É músculo. A última do gnomo. Vamos lá, pessoal. Quando fosse isso na frente dele, ele fica desesperado. Ele abre o olhão, né? Não, porque às vezes eu pego assim o peso, mas eu começo a... Ah, aí teve a primeira vez que eu fiz no live, você tava olhando pra mim atentamente. Aí na hora que eu fiz isso, o que foi, filhão? Falei, não, não, tá de boa. Com medo, né? Seja preocupado, já. Já tinha treinado tibial, filho? Primeira vez, né? Já tinha treinado tibial ou... Eu não treino nem panturrilha. Quanto mais tibial. Quanto mais tibial. Uma máquina das quintas, nunca nem vejo. Maurício perguntou qual a frequência pra você treinar panturrilha. Se for um treino extenso como esse, que nós fizemos uma, duas, três máquinas, mais tibial como quarta máquina, descansa uns três dias panturrilha. Uma variação que você pode fazer é, todo dia treinar panturrilha, mas aí é um exercício. Um dia a cadeira, um dia a de pé, um dia a deitada. Eu acho difícil ter na sua academia todas essas variações, mas você pode fazer até o mesmo exercício. Uma adaptação. Essa máquina de pé, mostra lá Maurício, essa máquina de pé pode ser usada o Smith pra fazer. A sentada, se sua academia não tiver nem a panturrilha sentada, pelo amor de Deus. Talvez você possa utilizar o quê? Alter. Colocar o alter no colo e fazer. Aquela horizontal, realmente é muito raro de encontrar. Mas a variação de dois exercícios já tá bom demais. Dá pra fazer todo dia um exercício ou cada três dias um grupamento mais intenso. O sentado dá pra fazer no leg? O sentado dá pra fazer no leg. Boa, Maurício? Boa, boa. Tá vendo? Praticamente um personal trainer. Sérgio Reis hoje tá arrebentando. E Sérgio Reis parou de fazer música pra começar a treinar. Começou pela panturrilha. Gostaram do treino de panturrilha? Gostaram das máquinas? Tá tremendo aqui. Tá tremendo? Gostou das máquinas? Gostei. Amei. Principalmente dos tibiais. Bem diferente. Gostam de estar aqui nesse centro de treinamento? Eu amo. Eu amo. As energias parecem que te revigoram, sabe? Fica suja. Você se sente feliz aqui? Muito. É isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, compartilha. Deixa seu like. Se inscreva no canal, porque esses vídeos são sempre feitos pra vocês. E aí, todo mundo lá. A panela velha é que faz comida boa. Nossa, eu sabia! Não me interessa será é cura. Eu não sabia uma música.